As etapas do concurso público da Polícia Penal do Estado do Ceará são sete. E veja bem, todas elas têm caráter eliminatório, ou seja, se vacilar, está fora do concurso. Vamos ver aqui, primeira, são as provas escritas. Então a gente vai ter uma prova de conhecimento básico, específico e a redação. Depois vem o teste de aptidão física, depois vem a avaliação psicológica, depois a avaliação em saúde, que a gente vai ter exame médico, odontológico e toxicológico. Depois a avaliação cotista, ali a gente vai ter as avaliações de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial. Depois o curso de formação profissional e por último a investigação social. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o concurso público da Polícia Penal do Ceará.